Tua unha quebrou, pastor? Isso, passou! Boa! Faz a cara que eu te ensinei, pastor! Boa! Faz a cara que eu te ensinei! Vamos para 6 a 0, hein! 6 a 0! Como é que tá 3 a 3? Pode ir deusa me artilharia, pedra na mão, gigante na mira Pode ir deusa me artilharia, pedra na mão, gigante na mira Vou derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante Vou derrubar esse gigante Vou derrubar esse gigante 2 e meio Bate, bate! Pô, 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 p Boa, pastor! Boa! Aí! Vamos com a vontade! Boa! Boa! Boa!